Fala galera Fala galera Ai que sorte Que nós vamos ver um vídeo De H&M Quem ta aqui comigo Você ta deixando no vácuo Pedro 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 Eu Agora eu vou começar Eu sou Pokéfice Pedro não cansa falar nada Pokéfice 2 Você quer que eu vou com a skin do mosquito Ou do planetinha Laranja Hein? Que nick você vai ser? Eu Pokéfice 2 Qual que você quer que eu vou? Com a skin do mosquito Ou do planetinha marte Do mosquito Então vamos O meu é O meu é H&M Você é H&M né? Já Pedro H&M H&M Então por isso que toda hora que você começa Já vem grandão né? Que? Então é por isso que quando você nasce já é grandão né? Não Eu nunca vou errar É a primeira vez? H&M É a primeira vez? H&M Não Eu tô na sala normal Na Na que a gente usa mesmo O primeiro cara já Ele é H&M Ele é H&M Ele é H&M Ele é H&M sabia? Sabia Pedro que o primeiro que tá aqui é H&M? Tô brigando Eu Véi Ainda bem que minha irmã não tá aqui né? Vamos continuar aqui Véi 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 Não conta aquela música que ela inventou Que eu até esqueci agora Tchicabunga Tchicabunga Ah agora que eu lembrei Eu vou trocar de nick H&M Eu vou trocar de nick Eu vou colocar assim Minha mãe está imprimida Ah minha mãe está imprimida Engraçada Tá em primeiro lugar de uma estrandada Olha o H&M Adolf Hitler Adolf Hitler Véi O Adolf Hitler tá aqui Véi Vou fugir dele O H&M vai falar Adolf Hitler Não Mosquita Ô Véi Sabe qual vai ser meu nick? Sabe qual vai ser? Chico Muni Deixa eu ver aqui Como que eu escrevo Chico Muni Ô Pedro O que? Como que eu escrevo Chico Muni? Quê? Como que eu escrevo Chico Muni? Chico? Chico Muni Chico Muni Pera aí Fala de novo Pode deixar Eu já sei Chico Muni Chico Muni Uhum Não Vou chamar Dengue Dengue Chico Muni Eu sou Chico Guri, eu sou Chico Guri, eu sou Chico Guri, não cabe em Chico, vou te colocar em mão, não tem ninguém na sala, eu acho que eu vou sair, sai, vem para a sala que a gente usou na Rússia mesmo, na Rússia, aqui é só que eu quero é Rússia, e os que eu quero errar aqui é tudo, eu não tenho, eu devia estar dentro, você já foi em um server, você já foi em um server, existe um server no Agar, e quando você entra nele, o maior tamanho nesse server é 100 de tamanho, o maior de tamanho nesse server é 100, ninguém sabe, Facebook 32, tem aqui um Facebook 32, vem falar, fala para todo mundo qual é nosso, vamos falar para todo mundo, quantos anos a gente tem? Oi? Como vai para todo mundo, quantos anos a gente tem? Sei lá Fala quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Fala para todo mundo Quantos anos eu tenho, deixa aí, tenta de ver aí galera nos comentários O meu todo mundo já sabe O meu todo mundo já sabe Eu vou contar para esse, tá Pedro? Todo mundo já sabe Beleza galera, deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários, dá um pause no vídeo E agora eu vou falar, só quando o Pedro tem 16, eu sou um mais velho que ele Eu tenho 17 anos Ô mentira Se o Pedro, eu tenho sim, 17 Tapei, explodi Você deve falar galera, eu tenho 17, se o Pedro tiver vendo esse vídeo, Pedro não fala nada, tá Pedro? Ah, vou ter que falar a verdade, eu tenho o mesmo ano que você Pedro, sabia? Hã? Sim O Pedro fala todos os comentários aí, Pedro Conta para ninguém não, tá Pedro? Fala os problemas Ô velho Ó, aqui o meu comentário do Pedro Falando que eu tenho troço-troço É mentira, que eu tenho 16 O Pedro vai começar a falar troço-troço aí Então eu não acredito em ninguém, tá Pedro? Ô Pedro Não conta para ninguém, velho Ô Pedro Não faz isso não, tá Pedro? Eu já Jogar Hang Games Hã? Jogar Hang Games Ah E eu sou Eu tô aqui no server ruso Aqui é o melhor server que eu tô aqui Que me tem bolinho Você tem pipa combat? Hã? Você tem pipa combat? Tenho Bora jogar então Daqui a pouco Quando eu acabar de gravar esse vídeo eu posso até pensar Ô velho, por que você nunca grava um vídeo e me liga? Eu gravo um vídeo com você, velho Você nunca fez isso Sempre eu faço Oi? Por que? Por que você nunca Pede ou entra no seu canal e grava um vídeo com você? Você nunca pede isso pra mim É que tá apertado É que tá apertado Você liga pra mim Aí vem no seu canal, comecei a gravar um vídeo Aí eu vou e apareço falando no meio do vídeo Você nunca pediu Ah, sei lá Sabe a que bolacha gostosa que eu acabei de comer Hã? Bolacha gostosa Acabei de comer um chocolate a tudo Porque chocolate embaixo branco e preto e em cima dela Ah, já comi chocolate É da hora, né? É mal bom, velho É imitante Já comi uma vez Meu pai comprou três barras Uma delas era esse Uma era da... Uma era do chocolate A outra é do chocolate branco E outra é essa aí que você acabou de falar Meu pai sempre comprou duas barras ou três Quando ele vinha do serviço Todo dia que ele tem dinheiro Ele vem aqui e comprava Vem aí Véi, tô no... Música... Sacou! A-ti-va-se Na-na-na-na-na Não, velho Os caras tá brigando aqui Eu vou morrer Eu morri Não, velho A-ti-va-ganha A-ti-va-zerar o jogo, velho Não, A-ti-não É algum nome de um bicho aqui Ele tá comendo todo mundo, velho É o Turc Você conhece ele? Ele tem em segundo lugar Achei ele e você vai ver Ele tem em primeiro lugar agora, velho Ele comeu duas pessoas agora, velho As duas pessoas estavam fazendo PVP Aí adivinha quem chegou lá? As duas pessoas... As duas pessoas chegou lá Começam a fazer PVP Aí o Turc Ele chegou lá e comeu dois Agora o Turc morreu Ele tá... Ah, não, mano Ah, velho O Stanley Stanley Me escutou? Comeu? Você escutou um barulho? Pá Não, por que? Foi o controle Sabia que eu já ouvi... Eu já vi uma pessoa atirando com 12? Sabe aquelas armas que fazem... Sabe aquelas armas lá que fazem... Sabe? Sim Eu já vi... Quando eu tava dentro do ônibus, velho Tô falando sério Se você for polícia Alguém que tá vendo o vídeo Se for polícia, velho Eu tava parcelando um bairro Eu tava de ônibus Pegando um busão, velho Eu vi uma pessoa com uma dessas armas Eu falei... Mãe, olha aqui Ela falou... Não, não tá atirando não É brincadeira Aí eu vi aquele... Ela falou... Mãe, tá atirando sim Ela falou... É mentira Aí eu falei... Mãe, tá atirando? Ela falou... Não... Aí depois na última vez Mãe, tá atirando? Ela falou... Ah, tá sim! Aí começou, velho Foi muito bem Jogando Five Nights, hein, galera Sabe a que daí Jogar Five Nights você não fez? Tô ouvindo o Five Nights da Fred 1 aqui São quatro, meu Deus São uma da manhã, galera Você tá jogando Five Nights, velho? É Acha que você tava jogando comigo Velho Sétimo O negócio travou Vou esperar um pouco Vê se volta O que que travou? Eu tô tentando comer um carinha aqui E ele ficou maior que eu Mas ele tenta fugir de mim Ah não, bola de siluca, velho Pode me comer Ela tá atrás de mim Essa bola 8 é 9? Não, é a bola 8 Ela tá atrás de mim Ela tava tentando pegar Só que eu fugi dela E ela quase não comeu Aqui, ó Só falta mesmo A bolinha ficou grandão Aí, ó Comecei a ficar grandão Eu tô... Eita, pê Tá ficando escuro, tio O que? No Five Nights? Eita, pê Eita Eita E daí, velho Nunca ficou escuro comigo Quando eu joguei Pra quem... Vai lá no... É... É Corta Eita Isso Que É National A ver Vou O cara é gordo. Sabe por que ele tava grandão? O boi não te pegou? É, o sumô. Aquele bicho lá do sumô. Ai, 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 caralho. Ai meu pé, véi. Vou ficar aqui escondido, vou ficar com meu pé. Cheguei no deserto. Hã? Cheguei no deserto. Deserto? Não é muçulmano, véi. É? É. É mais da hora. Eu não gosto muito não. Quem quiser ver muçulmano, game, tá no Thiago Vlogs também. Lá é só jogo Android. Aqui é jogo de PC mesmo. Tá, Pedro? Quase um. Mano, esse é meu recorde. Tá 32 mil. Galera, quem quiser ir no Thiago Vlogs. Eu já gravei um vídeo falando dele, mas eu não vou deixar o vídeo não. Vocês vão no meu canal e procuram. Eu não posso fazer nada não. Se quiser procura. Ah, não. Eu quero desbrofiar uma joia buscando dados. Vai, 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 vai. Ah, tem que comprar. Tem que comprar com dinheiro real. Galera, acho que eu vou deixar o livro. Ah, pra quem é curioso eu vou deixar o livro. Meu Deus. Olha a apontação que eu fiz. Eu nasci top. Olha a apontação. 9 mil vai ser 9 mil. Você já nasceu top não agora? Hã? Eu nasci no top 1. Mentira. Nasceu aí. Tô brincando. Nascer top é quando você nasce com 29 de ponto. E é muito bom quando você nasce assim. Aí você já começa a ficar grandão. 28, né? 29 não. Agora eu ganhei. Muito bom. Entrou. 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 Entrou no agar. É do Facebook, tá? É o agar é do Facebook. É o agar é do Facebook. É o agar de baixar, né? O que? A música do Mussumala. Ah, sabia. Sabia. Da pra baixar pro Windows, mas não quer jogar não. Abaixa aí. Galera. Agora eu vou jogar Geometric Dash. Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Galera. Aqui continuei. Então vamos aqui. Esse vai ser a última jogada. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô a Deng. A Deng vai matar todo mundo. Olha a Deng. Olha a Deng. O Kuki. O que é isso? O que é isso? É que, sabe esses anúncios? Aham. Então, apareceu um aqui. Eu quero cortar caminho, mano. Vou acabar aqui. Vou acabar o vídeo. Galera, o vídeo vai ser isso. E até a próxima aí. Tchau. Uh. Ô Pedro. Uh. Então, galera. Então, galera. Tchau. Uh. Tchau. Tchau.